Olá bem-vindo a mais um vídeo do canal 01 TI e no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um clone de um HD para um SSD utilizando esse cabo aqui que é uma essa entrada aqui é uma entrada sata e essa aqui é uma USB no caso eu vou fazer o clone em um notebook como notebook é diferente ali do de um computador ele não tem mais uma outra entrada entrada sata né então a gente precisa utilizar um cabo igual a esse daqui se eu for fazer esse esse clone utilizando esse cabo aqui mas o clone for para um HD de 3 polegadas e meia tá igual a esse daqui eu vou ter que utilizar mais esse outro cabo de energia aqui que tem 12 volts e 2 ampere se eu vou fazer o no caso eu vou fazer para um HD desse daqui né de disco ou vou fazer para um HD SSD utilizando esse cabo aqui ele não precisa daquela fonte extra né então é só fazer aí o o clone sem problema eu vou mostrar então já aproveita e deixa seu joinha e se inscreva no canal quem ainda não for inscrito vamos lá para o vídeo conferir como que vai ficar essa esse clone então é como eu mostrei vou mostrar mais de perto aqui agora essa aqui esse aqui é o aparelhinho ele é sata para USB tá bom então eu vou deixar o link aí na descrição quem quiser comprar vai tá lá no Aliexpress então se eu quiser fazer a migração por um HD de 3 polegadas e meia eu vou ter que plugar ele aqui tá certo plugou ele no USB só que eu preciso de mais essa fonte aqui que tem ó ela tem ó ela tem uma saída de 12 volts e 2 ampere tá preciso plugar ela aqui ó plugou ela aqui plugou na energia lá 110 220 é bivolt e aí ele vai funcionar a migração ou utilizar ele como um HD externo então aqui eu posso também migrar né para um HD convencional se meu notebook tiver com um HD desse tipo aqui que eu quiser mudar migrar para um maior mas desse mesmo tipo é só utilizar ele aqui ó você vai plugar e vai plugar a USB no computador sem precisar utilizar aquela outra fonte e no nosso caso agora aqui eu vou usar esse SSD da Kingston eu já tenho meu notebook aqui no meu notebook Dell tá Inspirium 5468 e eu vou colocar esse SSD aqui que ele é um SSD de 480 GB e o que eu tenho no notebook é de 240 GB então eu vou fazer o seguinte vou plugar ele aqui e vou plugar ele na USB vocês podem ver aqui ó que ele vai acender essas luzes e já foi reconhecido ali pelo sistema tá então aqui já tá tudo certo o que eu preciso fazer agora é utilizar esse software o MiniTool Partition Wizard então aqui agora no programa é só instalar ele aí é só clicar aqui em Migrate OS to SSD HD Wizard clicou nele ele vai dar essas duas opções essa a gente vai na primeira opção MiniTool Partition Wizard ele vai copiar todo o seu sistema partições vai copiar tudo então é essa opção mesmo lá de baixo não vem em Next aqui aqui ele já vai te dizer ó se eu colocar o HD que eu tenho meu Windows instalado ele já não deixa já é a prova de erros né então nós temos aqui ó disco 2 que é o HD que queremos fazer aí o clone pra ele que a gente vai jogar o clone né então selecionamos ele ali e clica em Next vamos vir aqui ó nessa primeira opção também Fit Partitions to Entry Disk e a segunda opção aqui não vamos é fazer mudar o tamanho da partição essas coisas tá porque cabe tudo certinho lá sem problema então é só clicar em Next Finish e aí agora ó só clicar em Apply ele vai vai perguntar aqui pra mim se eu quero mesmo fazer isso eu vou clicar em Yes e ele vai começar aí o nosso clone clone foi feito aí com sucesso só clicar em OK e agora eu vou desligar o computador como eu falei eu vou mostrar a troca desse HD no próximo vídeo então é isso aí pessoal então pessoal era isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês sobre esse clone vocês viram que ficou muito fácil né fazer ele e agora eu vou no próximo vídeo eu vou mostrar como eu vou abrir ali meu notebook pra fazer a troca do HD que eu tinha anterior trocar por esse aí subir né o sistema e fazer um teste ali do da velocidade do HD pra gente ver como que ficou então deixa seu like se inscreva no canal e ative o sininho obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí